sobre os direitos humanos. Já tivemos aqui, na primeira intervenção, o próprio ministro Paulo Vanucchi, representando a Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Agora, a seguir, uma reflexão sobre a questão da acessibilidade e, nesse momento, uma pequena reflexão a respeito dos direitos humanos e a sua relação com a internet. Eu sou coordenador de Educação em Direitos Humanos, na Secretaria Especial. E, nessa condição, eu entendi que a minha pequena reflexão de dez minutos aqui com vocês teria um sentido, para ser proveitosa, de tentar recuperar um pouco de informação para a construção de um conceito sobre direitos humanos, para que nós pudéssemos, aí, sim, refletir sobre a possibilidade da sua relação com esse importantíssimo meio de comunicação, que é a internet. Direitos Humanos, para todos os efeitos, possivelmente, deve ter sido uma preocupação, desde que o homem se entende como um ser humano. No entanto, a gente pode destacar, na história da humanidade, três importantes momentos, na linha do tempo, em que essa preocupação se consolidou de maneira mais efetiva. Eu diria que um primeiro momento foi quando, lá na Babilônia, os babilônicos se interessaram por construir um código de direitos e deveres, chamado Código de Hammurabi, que foi o primeiro código escrito a respeito dessa preocupação, que instituiu aquilo que nós conhecemos como pena de talião, talio esde, uma expressão em latina que significa, da mesma maneira, quer dizer, se alguém furou o olho de alguém, ele deve ser penalizado com o seu olho furado, e assim sucessivamente em todas as penalizações. Claro que essa noção é uma noção muito pobre de direitos humanos, mas ela é, nesse sentido, uma primeira preocupação com o estabelecimento de regras de respeito à convivência humana. Saltando enormemente na linha do tempo, nós vamos chegar na Revolução Francesa, quando o mundo ocidental, varrido pelo pensamento liberal, que implantou o capitalismo no mundo ocidental, ele afirmou alguns princípios que se colocaram contra as monarquias absolutas da sua época e instauraram as repúblicas, a partir de determinados princípios, valores, basicamente aqueles valores conhecidos por nós na Revolução Francesa, igualdade, liberdade e fraternidade. E logo a seguir, numa Assembleia Constituinte da República, implantaram aquilo que nós chamamos a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, afirmando que todos os seres humanos, homens, e vejam que aí não estão incluídas as mulheres, é homem no sentido de gênero mesmo, não quer dizer que essa palavra está abraçando as mulheres, não está, porque nesse momento a república instaurada ainda não compreendia como um direito de cidadania das mulheres, o direito de representação política. Mas é um avanço considerável na história da humanidade. E eu quero então destacar igualdade, liberdade e fraternidade como três importantes valores afirmados dos direitos humanos. Saltando mais um pouco na linha do tempo, nós vamos chegar em 1948, quando o mundo sai de uma experiência trágica de uma guerra mundial, a Segunda Guerra Mundial, que parece que o mundo, envergonhado por aquilo que conseguiu fazer de destruição de seres humanos, de países, de compreensão mais profunda do que é a intolerância religiosa, racial, que matou negros por serem negros, judeus por serem judeus, religiosos por afirmarem determinada crença religiosa que não era compatível com aquela reconhecida como a hegemônica. Então parece que o mundo, muito envergonhado com aquilo que conseguiu fazer de destruição na Segunda Guerra, se reúne, instaura um organismo internacional que sobrevive até hoje, a ONU, e declara solenemente a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Aí sim, direitos humanos. Todos somos seres humanos, incluindo as mulheres. Nós vamos ter nessa declaração uma importante afirmação que está no primeiro dos 30 itens da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que completou no ano passado 61 aniversários. Eu não vou poder me referir, evidentemente, a todos os itens da Declaração Universal, mas eu faço questão de destacar o primeiro. Todos os seres humanos nascem livres e iguais, em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência, e devem conviver uns com os outros no espírito de fraternidade. Eu destaco esse item porque eu acho que ele engloba toda a noção do que é o respeito à dignidade humana. E repete, curiosamente, mas não ocasionalmente, os valores da Revolução Francesa. Vejam que está aí a ideia de igualdade, todos somos iguais, de liberdade, somos livres, e todos devemos conviver uns com os outros no espírito de fraternidade. Uma importantíssima socióloga da nossa geração contemporânea, apesar de já falecida, Hannah Arendt, afirmou de maneira muito enfática, os homens e mulheres não nascem livres em dignidades e direitos. O que será que ela quis dizer com isso? Seguramente, que esses direitos não caem do céu, eles não nascem, não brotam espontaneamente, eles têm que ser arrancados, conquistados, pela organização, pela luta das pessoas que se entendem como sujeitos de direitos. Daí a importância enorme de nós termos, isso já está no preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de termos processos de educar para os direitos humanos. E eu acho que aí é que está a importante força da relação dos direitos humanos com a internet. queria finalizar essa minha pequena reflexão com essa preocupação, com essa crença e acho que com esse desafio para todos nós, que de alguma forma somos, pelo menos, usuários da internet e das tecnologias de informação. Nós vivemos num mundo que 61 anos, depois da afirmação de 30 importantes direitos, a começar pela afirmação do direito à dignidade do ser humano pelo nascimento, independente de se somos negros ou brancos, independente da orientação sexual que assumimos, independente de se somos ou não portadores de uma deficiência, independente da idade que temos, se somos jovens, adultos ou idosos, se somos crianças, independente de toda essa gama de diversidade enorme que forma a humanidade, todos merecemos respeito por nascimento, por sermos seres humanos. Apesar de ser 61 anos, 61 aniversários dessa declaração, o mundo segue sendo violador dos direitos humanos. Eu acho que a minha colega Leila vai se referir, talvez, de maneira muito drástica sobre essa realidade da violação aos direitos humanos, inclusive na internet. Mas eu acho que nós não podemos, ingenuamente, assumir uma posição que a internet é, por si mesma, uma violadora dos direitos humanos, por aquilo que ela tem de potencial de fazer o enfrentamento dessa dignidade da pessoa humana. Eu acho que, ao contrário disso, devemos entender a internet como uma importante ferramenta do mundo contemporâneo. Eu me lembro muito de um pequeno artigo de opinião que li há cerca de 15, 20 anos, talvez, quando a internet era um sonho, ainda, pelo menos universalizada como ela está hoje, que mostrava que algumas invenções da humanidade modificam a humanidade. E essa pessoa falava da invenção do carro. Como é que, talvez, na época em que o carro foi inventado como um meio de transporte, ele pudesse não ter sido compreendido como um instrumento que mudaria drasticamente a organização social humana. Hoje, nós vemos que as cidades são organizadas em função, muito mais, às vezes, do carro do que, propriamente, do ser humano. E ele lembrava essa possibilidade que teria esse meio de comunicação universal de ser também um instrumento que poderia modificar radicalmente, inclusive, as relações humanas. O desafio que nós queremos enfrentar no processo de educação em direitos humanos é de compreender a internet como um importante instrumento capaz não apenas de violar os direitos humanos, reconhecer que ela pode violar, concreto e objetivamente, mas reconhecer que o seu potencial está muito mais na promoção dos direitos humanos, na conquista dessa ampliação da consciência de que a dignidade humana é possível. Eu encerro aqui dizendo o seguinte, eu acho que os três princípios da Revolução Francesa que estão vivos até hoje, eles não têm o mesmo peso. É forçoso reconhecer que, no mundo, principalmente o mundo acadêmico, do qual eu faço parte com muito orgulho, nós tivemos uma capacidade enorme de fazer profundas reflexões, construir conceitos teóricos, sociológicos, da ciência política, da ciência internacional sobre a igualdade e a liberdade. Mas pouco fizemos a respeito do conceito de fraternidade. Ao contrário, encostamos esse conceito que tem um peso civil e político no cantinho da religião, da pieguice e temos muitas vezes vergonha de falar que somos fraternos uns com os outros. Eu acho que a internet é isso, é a possibilidade de nós reconhecermos fraternamente como membros de uma mesma família, que é a família humana. E daí, a consequência do respeito à dignidade de cada um e de cada uma de nós. Eu termino aqui dizendo, viva a internet, porque eu acho que ela é esse poderoso instrumento que pode nos aproximar uns dos outros e nos fazermos cada vez mais fraternos uns com os outros. Muito obrigado. Acho que tem uma apresentação aí. Bom, gente, boa tarde a todos e todas. É um prazer, realmente, para nós estarmos aqui. Principalmente, vocês vão entender, o nosso programa, no âmbito da Secretaria Especial de Direitos Humanos, ele tem a missão de tentar formular políticas públicas mais eficazes na área do enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes. E nós afirmamos essa missão, principalmente, como uma missão garantidora dos direitos humanos e sexuais de crianças e adolescentes. A gente tenta sempre, apesar do nome, está lá, está posto. Precisa ter isso como política, mas nós queremos ir pelo positivo. Pode ir passando. Como eu tenho 10 minutos e eu quero ser respeitadora dos direitos humanos que me sucederão, eu vou tentar me aproximar muito mais dos temas que nós temos que tratar aqui. Esses aí são os enfoques do Programa Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. E aí vocês veem, então, que a questão, lá no final, da utilização segura da internet é um dos nossos pressupostos. É um assunto que nós estamos tentando discutir amplamente, não só no Brasil, como também fora do Brasil. Nós sediamos, no ano passado, retrasado agora, o terceiro Congresso Mundial contra a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. E um dos enfoques foi como utilizar esse instrumento, que para nós é um instrumento de universalização dos direitos humanos de crianças e adolescentes, que é a internet, também para protegê-las. Uma vez que a maioria das discussões no Congresso vinha no sentido de discutir as irregularidades, os crimes, e como, então, coibir esses crimes na internet. Dentro dessa questão da utilização segura da internet, nós estamos também propondo a discussão da garantia do sigilo das informações pessoais em redes sociais. Essa é uma nova discussão que nós queremos implementar no Brasil. No Brasil, então, a gente quase não discute isso. Mas os meninos e meninas têm provocado muito o programa no sentido de saber qual é a política garantidora do sigilo de suas informações pessoais nessas redes sociais, Orkut, etc. Não dá para a gente dizer ainda uma definição. O Brasil não tem uma agência de regulação como o Uruguai, agora acabou de lançar, uma agência de regulação que pensa o sigilo das informações pessoais. mas a gente sabe que está muito próximo de cada um de nós. Se hoje eu tiro uma foto aqui com o Erasto, eu coloco no meu Orkut, ele tem o direito de não querer que essa foto esteja lá. Não se achou bem, etc. Bom, isso é o mínimo. A gente tem outras situações muito mais graves, especialmente no que se refere à violência sexual. Vocês sabem disso. Então, essa é uma discussão nova no Brasil. Eu acho que esse é o momento da gente pensar, então, como os provedores vão garantir esse direito ao sigilo das informações pessoais, especialmente de crianças e adolescentes. Pode passar. Essa é a realidade do Brasil. Então, vocês imaginam, eu discuti há pouco, uma das premissas do nosso programa é fazer todos os nossos sistemas em software livre. Então, nós estamos falando, por exemplo, do sistema de categorização de denúncias que vocês vão ver daqui a pouco. que o nosso programa é responsável pelo serviço Disque 100, que é um serviço, é um canal de comunicação entre a população e o governo federal para receber denúncias de violação de direitos humanos de crianças e adolescentes. E agora, a gente tem esse canal também na internet. E a gente está muito preocupado de saber, então, como fazer que esse canal que já desenvolveu o seu sistema em software livre consiga disseminar isso para 5.565 municípios. Essa é a realidade que vocês estão vendo aí. O Brasil não é fácil, eu acabava de conversar aqui com a minha colega e que a gente vai já discutir isso também. É claro, nós temos que continuar fazendo softwares livres. Essa é uma forma legal, positiva de utilizar a internet para garantir direitos humanos de crianças e adolescentes. Quer dizer, quando nós soubermos os números reais de crianças e adolescentes, os números reais de vítimas de violência no Brasil, nós vamos conseguir fazer políticas públicas mais eficazes. Pode passar. Pode passar esse outro também. São as ações do programa. Eu quero passar direto para a sensibilização. Pode passar. Pronto. Vai passando aí, que isso aí tem um monte de... Essa aí é a nossa linha de sensibilização e mobilização. E, claro, a internet não pode estar fora disso. Então, a gente, junto com a SeiferNet, nós lançamos uma cartilha, uma cartilha educativa que tem tanto na internet quanto também nós fizemos a publicação e já discutimos com o MEC, isso está sendo disseminado nas escolas. Também estamos fazendo uma cartilha, isso em linguagem acessível, quer dizer para vocês, já estamos fazendo aí a linguagem acessível que foi a mesa que nos antecedeu para conversar com crianças e adolescentes sobre a possibilidade de utilizar a internet de forma segura. A gente acha que ela tem que ser realmente cada vez mais universalizada. Sabemos que é uma política de governo que todas as escolas tenham hoje acesso à internet e a gente quer chegar junto. Junto com o acesso, também a possibilidade de que essas crianças e adolescentes saibam se proteger. É uma discussão nova, a gente ainda não sabe o que dizer para elas, se elas usam um pseudônimo, se não usam, se usar um pseudônimo, às vezes, também é muito perigoso, uma discussão que vai ter daqui a pouco ali, que eu já peço a vocês que participem, que é pornografia na internet, pornografia com criança e adolescente, em desenho, sim ou não, é uma discussão nova, mas se a gente não participar, especialmente nós, que somos defensores de direitos humanos, a gente não vai ter muito controle daqui a pouco. Então, essa é a nossa linha de divulgação, pode passar, esse aí é o nosso canal de comunicação entre a população e o governo federal, que é o serviço Disque 100, que hoje também já tem um hotline, que é um sistema especializado para captar as imagens, os sites que utilizam pornografia infanto-juvenil na internet. É importante que a gente possa falar muito especificamente sobre pornografia infanto-juvenil, e afirmar que não há aqui e nesse momento a gente tem muito cuidado porque o Brasil costuma tomar as coisas ou para o bem ou para o mal, é uma tendência russoniana, ou tudo é bom ou tudo é ruim. E eu concordo muito com o Erasco, a internet é muito mais o bem e a gente consegue divulgar uma série de coisas. Uma das coisas, por exemplo, que nós temos conseguido através da internet, eu acho que é legal, é a questão da pedofilia ou pornografia na internet. Todo mundo só usa pedofilia, não é pedofilia, pedofilia não é crime, pedofilia é uma categoria de saúde, as pessoas que se sentem pedófilos, que sentem algum tipo de atração por criança ou adolescente, no caso dos adolescentes a efebofilia, elas podem pedir ajuda, inclusive pela internet, nós já temos um e-mail, direitos humanos arroba sedh.gov.br onde as pessoas entram muito em contato com a gente com medo de ir à saúde porque se dizem pedófilos e acham que vão ser presos imediatamente. A categoria é pornografia, infanto-juvenil na internet, é crime, está previsto em lei ou ainda abuso sexual, tem uma série de atos práticos que realmente podem ser crimes e podem ser responsabilizados. Na internet também. Hoje, depois da mudança da legislação, isso aí é o nosso fluxo, que a gente encaminha, recebe as denúncias, encaminha para a Polícia Federal no hotline que eu tinha falado para vocês, que é o canal de comunicação que tornou, digamos assim, o Disque 100 muito mais eficaz em canalizar essas denúncias, denúncias, mas a gente tem que dizer, pode passar, a gente tem que dizer que é crime, então realmente hoje a legislação ela está atualizada, eu peço que vocês prestem atenção principalmente no CAPT dos artigos, que é o artigo 240, etc., que são os atos, produzir, reproduzir, utilizar, especialmente com fins comerciais, hoje isso está previsto em lei, não era uma realidade antes no Brasil, hoje é uma previsão legal, então não dá para negar que às vezes a internet é utilizada sim para cometer delitos e cabe também através da internet, através principalmente da educação em direitos humanos por via da internet, a gente desmistificar alguns termos que acabam circulando de forma mais fácil. Pode passar, eu queria que passasse aí os quatro artigos que prevêm os delitos, que estão previstos em lei, pode passar, isso, o outro, esses aí são os nossos contatos e eu lembro o nosso hotline, que eu acho que é importante que ele seja disseminado o máximo possível, que é www.direitoshumanos.gov.br barra diz que sem e o nosso e-mail diz que sem arroba diz que denúncia arroba sdh.gov.br porque eu acho que essas são as novas formas da gente se comunicar com a população através da internet. Aproveito a oportunidade para a gente dizer que estamos no momento de experimentação e esperamos inaugurar um chat dentro do Disque Sem para receber também as denúncias e conversar com meninos e meninas no sistema Helpline através da internet para saber um pouco mais dessa realidade da violência sexual cometida no Brasil. O Brasil ainda violenta muito, mas hoje o Brasil avançou bastante, eu acho que a internet é um canal fundamental para isso no sentido de universalizar os direitos humanos e sexuais de crianças e adolescentes. Hoje a gente afirma a sexualidade de crianças e adolescentes, a gente diz que crianças e adolescentes têm sexualidade e ela tem que ser garantida pelos adultos e não considerá-los simplesmente anjos assexuados. Essas coisas a gente consegue desmistificar de forma igual para todos os estados e todos os 5.565 municípios do Brasil, principalmente por conta da internet. Acho também que é importante dizer que a internet tem servido como um meio fundamental para que a gente consiga coibir as redes internacionais de tráfico de crianças e adolescentes para fins de exploração sexual. Hoje nós somos muito mais fortes em face da comunicação que as polícias conseguem ter através da internet de forma rápida e segura. Agradecer então a oportunidade e passar a palavra para o nosso... Obrigado. Obrigado. Boa tarde. Desculpa, aqui eu não ouço a minha voz no microfone, fica diferente. Essa é uma palestra sobre o Redeca. o Redeca é um software livre criado mais ou menos há um ano ou dois anos. Dois anos. Com a função de servir como um programa de registro, catálogo, organização de atendimento de criança e adolescente e respectivamente suas famílias. Ele serve basicamente para o trabalho em rede, no caso governo e ONGs trabalhando em rede nesse sentido de proteção de direitos. Ele foi desenvolvido com recursos da Fundação Telefônica, recursos do BNDES, junto com outros oito municípios participantes do projeto. No caso, participantes inicialmente são Araçatuba, Bebedouro, Diadema, Guarujá, Itapecerica da Serra, Mogi das Cruzes, São Carlos e Várzea Paulista. No grupo técnico, que foi um grupo formado posteriormente para aprimoramento da especificação, foram incluídos a Perna Bebedouro, Guarujá, São Carlos e Várzea. O programa foi especificado e montado por uma fábrica de software, que no caso a S2IT. no caso da estrutura dele, é uma aplicação, uma solução que foi desenvolvida do usuário, do sistema para o gestor, ele não é uma aplicação que foi pensada por algum chefe, ele surgiu da pessoa que utiliza no dia a dia. Foi feito um levantamento de demandas e requisitos. Nós tínhamos uma preocupação muito importante, muito grande com a usabilidade, em virtude do que várias associações, organizações, geralmente não tem pessoal técnico trabalhando nelas. Foi-se dada a opção para trabalhar com o sistema de forma online, ele trabalha via internet, apesar de que vários municípios e determinados bairros acabam não tendo internet banda rápida, banda larga. Foi uma solução que acabamos optando para facilitar, no caso, o uso, expansão da aplicação. O banco básico dele de dados é em cima do cadastro do Bolsa Família, que é um cadastro que todo município brasileiro hoje tem. Ele é bastante funcional em várias utilidades e seria a nossa base, até para evitar você ter que redigitar cada ficha de cada criança e adolescente no município. Desafios principais do sistema era, foi no caso, evitar duplicidade de ficha, duplicidade de cadastro, estamos falando do sistema online usado em vários pontos do município. Nossa solução foi trabalhar com busca fonética, pesquisa fonética, ou seja, um programa que pegue o nome da criança, estamos falando com criança, não são adultos que tem RG, CPF, e converta para uma forma como ele é pronunciado na língua portuguesa, que é basicamente tentar achar o nome da criança em cima daquilo que já existe. o banco mantém um histórico do que é incluído, não sobrescrevemos a informação, cada nova informação que é adicionada, mesmo que ela seja, por exemplo, melhor dar um exemplo, a criança mudou de endereço, a gente não perde essa informação de que ela mudou de endereço, a gente vai registrando cada novo endereço com o qual ela passa. com isso, a gente consegue ter um bom histórico da vida pessoal. Um grande problema também era com relação à permissão de acesso, estamos trabalhando com muita informação sigilosa, no final das contas, nós desenvolvemos todo um sistema razoavelmente sofisticado de permissão de acesso e também flexível, permite que a gente tenha, defina no sistema que pedaços podem ser visíveis e para que pessoas, no caso, para que tipo de usuários. Tanto quando a gente fala de instituição, ou seja, o diretor da instituição, um coordenador, um técnico, como uma permissão de funcionamento horizontal, onde trabalhar com cargo, psicólogo ou assistente sociais, esse tipo de coisa. O banco de dados, como eu já falei, ele trabalha em cima dos dados do Bolsa Família, isso aqui é uma sofisticação dele. Nós temos hoje 98 tabelas, basicamente o sistema em si, ele trabalha em cima desse grande conjunto amarelo aqui, que é a profissionalização, complementação, outros atendimentos, são atendimentos genéricos, como a gente chamou, enquanto esses daqui não existem. o abrigamento, a semiliberdade, a internação e o LAPSC, que eu vou ser sincero com vocês, eu sempre esqueço o que significa. Esse é o seu final. Nós também incluímos a possibilidade de incluir o CEP, registro de CEP e a busca fonética por nome de logradouro, que muitas vezes a pessoa sabe o nome da rua, mas às vezes fala de um jeito completamente diferente e a pessoa não consegue achar. o programa, o programa foi codificado em PHP, que é uma linguagem fácil, você consegue encontrar facilmente profissionais no mercado, é fácil de aprender. Modelo MVC, que é um termo técnico de programação, que diz, apenas para simplificar para vocês, as coisas estão fáceis de se encontrar. Estamos utilizando um framework, que é um esqueleto de desenvolvimento, que é o ZEND, também na função de a gente trabalhar com facilidade de a sede de programação e desenvolvimento. Também a documentação, o sistema está razoavelmente bem documentado, o banco de dados é o MySQL, nesse caso, a solução com PHP e MySQL de respeito de trabalharmos com uma solução que seja uma multiplataforma. Tanto a linguagem, o PHP, quanto o MySQL trabalham normalmente, funcionando em qualquer sistema operacional moderno. Manuais, que é até uma coisa importante quando você pensa em software livre, já existem manuais do administrador, não administrador do sistema, administrador da rede de atendimento, do coordenador da entidade e do técnico, que é aquele que opera o sistema na entidade. No caso de comunidade, a gente tem trabalhado em cima de uma política de deixar o desenvolvimento aberto com relação à inclusão de novos recursos, tanto das prefeituras dos municípios que hoje estão no projeto, como também de receber contribuições da comunidade. temos já um plano de requisitos futuro, coisas que a gente tem planejado de incluir, basicamente, que é essa parte aqui, são coisas que nós podemos complementar ao sistema ainda. temos temos já a experiência de implantação em quatro municípios, que são os quatro municípios do grupo de trabalho. Estamos trabalhando hoje com os recursos que o SociForge, que é um repositório de aplicações em software livre, disponibiliza para nós, no caso, disponibiliza para uma comunidade de desenvolvimento. E hoje, no caso, acho que foi quarta-feira, o Redeca foi incluído e foi no portal do software público do Ministério do Planejamento. Maiores informações, que acho que é a parte mais importante, são os dois sítios onde você pode encontrar informações sobre o Redeca, o redeca.sourceforge.net e o endereço específico no software público, softwarepublico.gov.net, entrando lá, você pode navegar em programas que existem e achar o Redeca. Os municípios do grupo de trabalho, que também são os municípios onde o Redeca está implantado, é o site de cada um deles, que já acordamos pelo menos uma experiência de um ano na implantação. Bebedouro, agora já, São Carlos e Vaz da Paulista. Apertei uma vez e não foi. E para terminar, esse é contato pessoal, caso vocês precisem de maiores informações. E acho que é só isso. Então, vamos abrir agora para o debate. Alguém quer fazer uma pergunta para os palestrantes? Ninguém? Alguma consideração a mais a ser feita? Então, agradeço. Então, vamos lá. Boa tarde, meu nome é Renato Azevedo, eu sou do Instituto Cardume, do Guarujá, participante dessa rede, do Redeca. e São Carlos é notoriamente o produto mais adiantado, é o nossa meta, a gente espera no Guarujá chegar aonde São Carlos chegou. Quais são os resultados práticos alcançados por São Carlos até agora, já estabelecido esse parâmetro à frente? Oi? Eu sou de Várzea, São Carlos é o Jordão ali. O que eu posso falar é no caso de Várzea, nós temos já integrado os três centros de referência da assistência social do município, Várzea Paulista é um município com 35 quilômetros quadrados, não é muito grande, por isso que não tem tantos cantos crás e o CREAS também está implantado na assistência com forma de consulta, referência e estamos implantando na rede de saúde também, para atendimento da unidade básica de saúde, a USF, Unidade de Saúde da Família e o Hospital do Município. Boa tarde, vou fazer uma pergunta para a Leila, sou Luiz Fernando, trabalho na Fundação Getúlio Vargas, com relação a essa questão da pornografia infantil, que é uma questão bastante delicada e é uma questão que a gente vê que desperta discussões bastante passionais e também chama bastante gente que, se eu puder me colocar assim, está muito atrás de holofotes nessa discussão para, por exemplo, senadores, deputados que estão afim de aparecer e ganhar projeção em cima dessa discussão. Uma questão que a gente trabalha muito com direito autoral lá na Fundação Getúlio Vargas e que preocupa a gente bastante, queria saber, não sei se a secretaria acompanha essas questões também, porque envolve também outras questões de direitos humanos, como acesso ao conhecimento, acesso à educação e o que a gente vê muito é que tem alguns interesses que acabam muitas vezes por ser uma coisa incontestável o quanto é assombroso esses tipos de crimes de pornografia infantil, assim como acontece com o terrorismo, por exemplo, tem muitos interesses que não estão querendo combater a pornografia infantil, mas que acabam pegando uma carona nesse discurso, como por exemplo da indústria do entretenimento, que muitas vezes utiliza esse discurso para aprovar leis que sejam mais rígidas, para muitas vezes restringir como se diz garantias processuais no caso daqueles que são acusados de crimes cometidos via internet, então eu queria saber como é que a secretaria vê essa questão, se está a par dessas outras influências e enfim, fazer esse alerta meio pedindo a opinião de vocês para saber se vocês estão acompanhando isso também. Eu não sei qual é o caso específico que você está querendo se reportar, assim, deve existir alguma coisa na tua mente nesse caso, mas nós acompanhamos a CPMI, por exemplo, junto com a Polícia Federal, que tem discutido isso, onde a gente tem alguns provedores também junto para não extrapolar nenhuma garantia, digamos assim, à liberdade de divulgação na imprensa ou na internet. O que eu te falo é o seguinte, a gente, essa discussão do sigilo das informações pessoais, por exemplo, é uma coisa que eu acho que vai diretamente aí, pega diretamente aonde você está me perguntando. O que a gente sabe é que é novo, nós não temos uma posição formada nem na Polícia Federal, nem na Secretaria, ainda, isso porque o documento em nível internacional que está sendo divulgado é um documento de que a gente precisa discutir esse assunto para chegar a um consenso do que pode proteger meninos e meninas, mas ao mesmo tempo também garantir o amplo acesso às informações via internet. Não tem uma discussão. E no Brasil não tem uma legislação, por exemplo, que consiga dar conta disso. Então, a gente fica um pouco nessa saia justa. No Brasil, de forma inédita, a Google, por exemplo, disponibilizou os dados para que as investigações fossem feitas na CPMI. não é? É um caso inédito no Brasil. Houve a disponibilização. Depois de anos na Justiça, uma CPMI, uma mobilização acabou conseguindo que a Google disponibilizasse os dados sem que a gente tivesse que ganhar na Justiça depois de tantos anos de luta. Realmente, eu acho que é complicado saber assim por que os meus dados têm que ser disponibilizados para, por exemplo, investigações judiciais. Mas eu acho que a legislação vai conseguir dar conta disso, no momento em que ela limitar o que pode ser divulgado e em que casos especificamente o meu o endereço do meu computador, o meu endereço virtual, digamos assim, vai ser disponibilizado para a Justiça. O problema é que no Brasil a gente ainda não tem isso regulamentado. O que nós estamos querendo é iniciar essa discussão a exemplo de outros países, como, por exemplo, Uruguai, Canadá, Inglaterra, que já tem isso, mais próximo, mais claro. No nosso caso, ainda é muito nebuloso. A legislação com relação a crimes na internet é muito nova e ainda não dá conta do sigilo de informações pessoais em nenhum dos espaços. Alô, só fazer uma colocação, Leila, eu acho um grande diferencial na forma como a secretaria diz que sem lida com essas questões já foi, de certa forma, apontada por Leila, é o fato de que a gente trabalha com foco na proteção da vítima. então, a gente sempre abre mão, a gente lança a mão de um discurso que não colocando o foco no crime apenas. Todo o trabalho do Disque 100, a forma de lidar com essas questões também na internet, a gente sempre tenta falar de promoção de direitos, de direito ao desenvolvimento da sexualidade, da criança, e não deixar que essas questões fiquem no mesmo arcabouço dos crimes de uma forma geral. Para a gente, isso é uma das coisas mais importantes. Eu sou da Fundação Telefônica, meu nome é Thalita, e eu queria fazer uma pergunta no sentido de que hoje a gente tem acompanhado e monitorado vários projetos que a Fundação apoia. Um dos principais problemas quando a gente fala em sistema é você conseguir uma integração entre diversos sistemas, porque a gente sabe, por exemplo, o DataSus, que é na área de saúde, tem 15 sistemas que acompanham o DataSus. na área da assistência social, isso é um pouco mais fragilizado. Agora estão começando alguns sistemas para a área da assistência social. Então, eu queria ouvir um pouco de vocês, quem quiser comentar aí na mesa, na verdade, como que vocês veem a facilidade no município que está lá na ponta, que de fato está atendendo a criança para facilitar a gestão municipal, no sentido de pensar integração, uma maior integração entre diferentes sistemas que trabalham com a mesma temática ou com as mesmas informações para evitar redobrar trabalho lá na ponta. Eu acho que vou falar rapidinho só de respeito aos nossos. Nós concordamos com você, Thalita, estamos fazendo todos os sistemas que dizem respeito a dados de violência cometida contra crianças e adolescentes ou dados de serviços de proteção a crianças e adolescentes, dados da própria criança e adolescente, da rede de atendimento em software livre para disponibilizar para os municípios. Agora, isso é um processo. Como é que eu vejo isso? Demorado. Essa é a nossa meta para 10 anos. A gente espera que em 10 anos os 5.565 municípios do Brasil estejam alimentando sistemas integrados. Porque é uma discussão nova. Cada um realmente tinha o seu sistema em linguagem incompatível e muitas vezes fechada. cada vez que você mudava a gestão você tinha que fazer um outro sistema para poder sistematizar os seus dados. Essa era uma prática recorrente no Brasil. Começa a mudar pouco. Agora que a gente tem uma definição inclusive de governo dizendo que os softwares devem ser livres exatamente para que todo mundo possa utilizar e para que a gente possa mexer e adequar as linguagens e torná-los compatíveis. Mas eu acho que é um sonho, concordo com você, tem que acontecer e a gente está plantando. Acho que daqui a algum tempo nós vamos ter isso. Com a rapidez da internet espero que o meu sonho seja antigo de gente que é muito antiga e que a gente consiga chegar lá em cinco anos. Mas não é uma coisa para agora eu não tenho dúvida disso. É só uma informação complementar. Nós temos sistemas de ensino nos municípios nos estados nós temos um sistema federal de ensino superior nós temos um sistema único de saúde nós temos um sistema de assistência social regulado por uma lei federal mas infelizmente nós ainda não conquistamos um sistema nacional de direitos humanos. Existe um projeto de lei no Congresso Nacional que está tramitando há longos anos que estabelece a existência de conselhos inclusive reguladores de diversas áreas dos direitos humanos e a gente acredita que isso deverá sair em algum tempo. A Secretaria está mobilizada há algum tempo para fazer com que essa legislação avance no Congresso Nacional mas eu particularmente entendo que sem mobilização das redes sociais isso custará muito a sair e custando muito a sair o país perde muito com isso porque essa integração a que você se refere ela é fundamental para que a gente tenha essa conquista de sermos sujeitos de direitos garantidas como efetividade na prática mesmo do dia a dia. Eu queria só aproveitar que eu peguei aqui o microfone para divulgar para vocês o Twitter da Secretaria Especial dos Direitos Humanos é arroba de humanos arroba de humanos está bombando viu bom então vamos finalizar essa mesa daqui a alguns minutinhos 17h30 a gente começa Sociedade Civil Diversidade e Rede de Direitos Humanos loSE agradecemos para as